Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Olha, desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira que nós tivemos a informação do acidente com o ônibus da Piscina do Sul e a gente teve todo o cuidado, como sempre temos, de pegar as informações corretas para evitar passar para a população números maiores do que os reais. Então veja bem, foi o ônibus da Piscina do Sul lotado de passageiros, esse ônibus seguia a linha Teresina Baixa Grande do Ribeiro e na cidade de Bertolinha aconteceu esse acidente. Informações que nós tivemos aqui no hospital é que aqui para o Hospital Regional Tiberio Nunes foram trazidas 14 pessoas, as outras foram divididas entre a própria cidade de Bertolinha e Urussuí, não sabemos o estado de saúde dessas que ficaram lá. No total, no local, foram três óbitos, inclusive aqui no Hospital Tiberio Nunes tem um garotinho recebendo assistência psicológica porque a mãe dele faleceu do acidente. Temos informação também, tivemos agora há pouco, conversando rapidinho aqui com a Capitã Diana, ela é do Fundo Municipal de Piauí, ela é também oficial da PM, né, Capitã Diana e é uma das vítimas do acidente, mas graças a Deus está bem. Resumindo, todas as pessoas que vieram para o Hospital Tiberio Nunes estão em uma situação de saúde estável, estável. No local foram três óbitos, não sabemos ainda o estado de saúde das pessoas que estão nesses outros hospitais de menor porte. Portanto, estamos esperando a vinda dessas pessoas aqui para o Tiberio Nunes. As informações oficiais, nós tivemos agora há pouco com o doutor, sim, isso, tiveram três vítimas fatais, certo? E aí é o seguinte, o serviço de comunicação do hospital, juntamente com a doutora Márcia e a assistente social, estão pegando os números. Os números que nós passamos para vocês são esses, né, três óbitos no local, três pessoas mortas no local. Aqui para o Tiberio Nunes vieram 14 pessoas, mas todas elas estão estáveis. Outras pessoas foram levadas para o Hospital de Bertolini e também para a cidade de Uruçuí. Informações sobre as pessoas... O Hospital de Bertolini e Uruçuí não se comparam com o lado do Tiberio Nunes. Então, é esperado a chegada dessas pessoas aqui para buscar um tratamento mais adequado, mais apropriado, com mais estrutura. Mas, de qualquer maneira, os números que temos são esses. 14 pessoas aqui no Tiberio Nunes, as demais distribuídas entre Bertolini e Uruçuí. Três óbitos no local e os que estão no Tiberio Nunes estão bem, graças a Deus. Então, essas são as informações ainda superficiais. O nome da gente nós ainda não temos, mas ao longo... Daqui para meio dia, né, ao longo do dia nós vamos estar mantendo vocês sempre bem informados. O acidente foi durante a madrugada. Nós tivemos informação do acidente exatamente às 5 horas da manhã. E quando foi 11h, a gente já estava começando a fazer as primeiras postagens, né. Só mostrando mais aqui um pouquinho a movimentação aqui no Hospital de Bertolini. Muito grande aqui a movimentação. Já diminuiu mais. A gente está lá dentro. Gente, a gente está saindo por toda hora, né. Então, está aí, pessoal, a informação para vocês no momento. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes acerca desse caso. A Afra Rosa está em Teresina, está acompanhando a Notícia Triste. A Notícia Triste. Três óbitos, dentre eles a mãe de um garotinho que está aqui recebendo assistência psicológica no Hospital Tiberio Nunes. A gente se encerra por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Portal JC, 24 horas com você. E aí Obrigado.